Com vista a proteção dos recursos dos ecossistemas aquáticos e a definição da política de pescas, a Comissão Económica do Conselho de Ministros aprovou as medidas de gestão das pescarias marinhas, da pesca continental, da aquicultura e do sal para o presente ano. Este documento vai regular as quantidades que podem ser extraídas dos mares durante o ano, tendo em conta as diferentes espécies. Por exemplo, no domínio dos moluscos e costaços, moluscos e costaços, vamos a falar aí dos camarão, chocos, lagosta, etc., os caraguejos também, são 4.590 toneladas. Significa que o Ministro da Agricultura e das Pescas não pode conceder licenças acima deste limite. Se assim o fizer, o Ministro está a violar esta norma, que é uma norma legal. A Comissão Económica do Conselho de Ministros, reunida esta sexta-feira, sob a orientação do Presidente da República, João Lourenço, aprovou também o Plano de Ação do Setor das Pescas para 2021-2022, que visa a promoção da competitividade e o fomento da produção pesqueira, aquícola e salineira. O país, primeiramente os Estados, tem a obrigação de fazer uma gestão racional e sustentável dos recursos marítimos e da pesca. O responsável do setor disse ainda que serão atribuídas cotas ajustadas a cada operador. Com os seus primeiros que nós vamos utilizar para entregar, por exemplo, mil toneladas a este ou cem toneladas a quem, a prioridade deverá ser dada às empresas que têm infraestrutura interna, às empresas que empreguem maioritariamente cidadãos nossos. Com estes dois documentos, será possível fazer um diagnóstico e análise da situação atual do setor das pescas e refletir nos pontos fortes e fracos para a identificação de um conjunto de medidas e ações que resultem numa participação positiva e mais forte no desenvolvimento económico e social do país, segundo o Ministro da Agricultura e Pescas, António Francisco de Assis. E aí E aí E aí E aí E aí